Morre Inês Maria, mãe do deputado Aécio Neves e filha de Tancredo Neves A mãe do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves do PSDB e filha do ex-presidente Tancredo Neves, Inês Maria Neves Faria morreu nessa segunda-feira, dia 14 de agosto, em Belo Horizonte Hoje, perdi a minha mãe A dor, sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos Descanse em paz, minha mãe amada, disse Aécio Neves, em nota Inês foi casada com o ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha, pai de Aécio e com o banqueiro e político Gilberto Faria, fundador do Banco Bandeirantes Além de Aécio, ela teve duas filhas, Andréia e Ângela Comunicamos o falecimento de Inês Maria Neves, mãe do deputado Aécio Neves Aécio Ferreira da Cunha Legenda Adriana Zanotto